Picado por Cobra Cascavel, teve que desembolsar mais de 153 mil dólares. Quanto dá 153 mil dólares hoje, hein? Pois é, ele teve que pagar tudo aí, ó. Farmácia, laboratório, intensivo, quarto de emergência, radiologia, serviços especiais dando mais de 153 mil dólares. Tá acreditando não? Bora pegar a notícia aqui, então. Bom, um homem que quase foi morto, quando tentava tirar uma selfie com uma Cobra Cascavel, disse que, na verdade, ele tinha uma Cascavel de estimação. O Todd, o nome dele, né? Bom, os médicos acabaram com todos os soros, né? Pra ele, todos os soros que tinha, e vai dar um total de mais de 150 mil dólares. Bom, ele recentemente enviou um vídeo dizendo que ele tem uma Cascavel de estimação, se liga. Essa é a Cascavel, é de estimação, velho. Não, tô zoando não. Olha isso. Por que será que ele foi picado, né? Bom, O cara disse que tinha Cascavel...